Leomido e Di Quem desfaz as obras do mal O nome dele O nome dele é Jesus Ele acaba com tudo Eu fui chamado Foi para guerrear Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquistada na cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui transportado das trevas para a luz A minha dívida foi paga lá da cruz Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se inimigo se levanta, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreiras, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta E arrebenta de verdade Porque ele é invencível Ele é inabalável Eu fui chamado, fui para guerrear Contra as forças do inferno, nada pode me parar A minha vitória foi conquistada na cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui transportado das trevas para a luz A minha dívida foi paga lá da cruz Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se o inimigo se levanta, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreiras, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, 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 arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Porque tudo posso naquele que me fortalece Nada e nem ninguém pode me parar